Fala galera, tudo bem? Nós somos upmorto.com.br, esse aqui é o defletor da Dakar, esse aqui é da AD1200BMWR1200GS Advento, ele vem nessa caixinha, e aí, como é que ele é? Aqui ele vem com a proteçãozinha, se você pegar e instalar só, tirar a película, é simples para instalar, o manual dele é todo em português, eu não vou tirar a película para não ofender em nada o defletor aqui, mas ele tem uma peça aqui, que é a peça metálica que faz o encaixe na bolha original, dois arrebites aqui, dois parafusos na verdade, tá? Aí, a gente envia para todo o Brasil, quem quiser dar uma olhada, a gente está na rua Pamplona 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida, pode chamar a gente nas perguntas do YouTube também, que a gente responde, valeu? Vai ter um link aí também para quem quiser comprar, esse aqui é o específico para a BMW AR1200GS Advento, ele tá? Defletor, a marca é a Dakar, tá aí, qualquer dúvida chama a gente aí nas perguntas do YouTube que a gente responde, valeu? Tchau, tchau!